A CIDADE NO BRASIL 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 Este homem, como todo judeu piedoso, tinha a expectativa de que o rei prometido podia manifestar-se nos seus dias e, atento ao cumprimento das profecias, foi percebendo aos poucos que a autoridade do reino de Deus se manifestava nos ensinamentos e nos milagres de Jesus de Nazaré. Tornou-se, então, discípulo de Jesus, mas como membro do sinedro, notava que a oposição das autoridades religiosas ao mestre tinha como motivação a inveja e, por prudência, manteve a sua condição de discípulo em segredo. Ao tomar conhecimento de que Jesus aplicava a si mesmo o título de Filho do Homem, encheu-se de expectativas, pois, na visão de Daniel sobre o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vale lembrar que Arimateia não é seu sobrenome, e sim a sua cidade de origem. José de Arimateia é mencionado no Novo Testamento nos quatro Evangelhos. O Evangelho de Lucas o descreve como um homem bom e justo, e que, apesar de ser membro do Sinédrio, ele não votou a favor da condenação de Jesus. Lucas ainda completa nos dizendo que José de Arimateia era alguém que esperava o reino de Deus. Na passagem paralela no Evangelho de Marcos, José de Arimateia é descrito como um senador honrado. No Evangelho de Mateus, temos a informação acerca de seu poder aquisitivo, sendo descrito como um homem rico e também discípulo de Jesus. O Evangelho de João ressalta que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. O medo que José de Arimateia sentia, e que o levava a ser um discípulo secreto de Jesus, estava relacionado à possibilidade de que, caso descoberto, os outros membros do Sinédrio o expulsariam do conselho e até mesmo da sinagoga, e possivelmente o iria perseguir. A compreensão do significado da cruz destruiu o medo e o discipulado secreto. A Bíblia nos informa que, após a morte de Jesus, José de Arimateia foi a Pilatos para pedir o corpo de Jesus, a fim de que pudesse sepultá-lo. O Evangelho de Marcos enfatiza que essa foi uma atitude ousada por parte dele, pois enquanto os discípulos professos se esconderam nesse momento crítico, José e Nicodemos não permitiram que o corpo do mestre permanecesse no madeiro da cruz, e nem que fosse jogado numa vala. Surpreso, José de Arimateia percebeu que mais uma profecia tinha se cumprido. Com o rico esteve na sua morte. Podemos concluir que José de Arimateia tornou-se convicto da verdade a ponto de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir publicamente o divino mestre. Após comprovar que Jesus realmente estava morto, Pilatos concebeu a permissão para que José de Arimateia o sepultasse. José, juntamente com outras pessoas, se dirigiram ao Calvário para que pudessem retirar o corpo da cruz. Na tarefa de preparação do corpo, José contou com o auxílio de outro membro do Sinédrio, Nicodemos, que forneceu as especiarias que serviram para a unção do corpo. José de Arimateia preparou o linho fino, que envolveu o corpo de Jesus e também providenciou o seu próprio túmulo particular. Aqui vale ressaltar que o sepulcro fornecido por José de Arimateia era cavado na rocha e que até então não havia sido usado para nenhum sepultamento. Era um lugar propício para receber um corpo e que não sofreria decomposição. O fato de ter cedido por José de Arimateia nos faz lembrar claramente do que fora dito pelo profeta Isaías, de que com o rico esteve em sua morte. Após colocarem o corpo de Jesus no túmulo, uma pedra muito pesada foi usada para lacrá-lo. A entrada do túmulo era bem baixa, como fica evidente na descrição de Maria, precisando abaixar-se para olhá-lo por dentro. Muitas histórias e lendas são contadas sobre José de Arimateia em relatos extra-bíblicos. Tais relatos contam que José de Arimateia era um grande comerciante que possuía uma frota de navios e fazia exportações entre a Palestina até a Britânia. Segundo tais relatos, José de Arimateia teria sido preso e culpado pelo desaparecimento do corpo de Jesus, sendo abandonado por sua família e tendo bens confiscados. Após 13 anos de prisão, ele teria sido solto por Tibério Alexandre, governador da Judéia. Em liberdade, José teria conseguido reconstruir sua fortuna e teria investido seus recursos na obra de evangelização. As informações extra-bíblicas, apesar de algumas lendas, apresentam esse notável judeu como fiel servo do Senhor Jesus. No entanto, Jesus afirma que o Filho do Homem seria levantado na cruz e não no trono. Por isso, José de Arimateia e mesmo os apóstolos precisavam aprender que Jesus e seus discípulos conquistam autoridade pelo serviço sacrificial e não como os dominadores deste século. O discípulo entra no reino de Deus pelo novo nascimento e entroniza o rei pela confissão. e a confissão do discípulo acaba com o segredo ou o segredo acaba com o discipulado. Seja um colaborador. Colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sob ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.